E aí era uma coisa mortuária, sabe? Achei estranho, mas isso foi em 1970 e qualquer coisa, não é? Mas isso foi. Por quê? Porque naquela época, provavelmente, havia necessidade. Era uma instituição, isso que nós temos que entender é a história de uma federação, em que todas as pessoas que aqui trabalhavam formavam o quê? Na verdade era família. Não quero dizer com isso que hoje não formavam família. Na vida e na adoração amortense, provavelmente. Posteriormente, isso na década de 60, não quero dizer com isso que eu seja tão velho assim, a maior atividade. Há 15 anos atrás, depois que eu tive o atentado de saúde e tal, então, depois que me aposentei, vim para cá. Então, como? Fazia parte da integração da Universidade. E aqui era o quê? O zinco. Uma parte que se chama comércio internacional. Essa mesa que aqui está, era o componente do zinco. E uma parte daqui era do iel. Lembro-me muito bem. Daí. 3